O que aconteceria se Estados Unidos entrasse em um conflito nuclear com Rússia, China e Coreia do Norte? O que vai acontecer com o nosso mundo? Bom, os analistas dizem que não vai ser nada bom. Até mesmo nas áreas mais remotas da Terra, vão sofrer com escassez de alimento, problemas do inverno, chamado inverno nuclear, e tantas outras consequências que isso vai trazer para a humanidade. Só que, será que os países, os políticos, acreditam que é dessa forma que será resolvido os problemas que hoje existem? Bom, eu acredito que alguns devem pensar sim em opinião. E você, deixa no comentário. Eu quero te mostrar aqui uma matéria, onde eu vou dizer aqui a palavra supostamente, porque diz que é um documento secreto, mas que é o New York Times que está dizendo, tá? Então vamos lá, que o Joe Biden mandou os Estados Unidos se prepararem. Vamos para a matéria na tela, eu tenho só um recado de 20 segundos para você. Se você me acompanha há um bom tempo, já deve ter me visto visitando Viena, Roma, Coreia, Japão e tantos outros países. Ao todo, eu visitei 17 países em apenas um ano. Eu tenho o prazer de viver minha vida viajando pelo mundo, sem me preocupar com horários e sem depender de terceiros. E se você está se perguntando como é que eu faço para viajar pelo mundo, e ainda poder aproveitar muito bem cada momento das viagens sem nenhuma preocupação financeira, fica até o final do vídeo, que eu vou te contar como. Meus amigos, olha isso daqui. Vamos pôr na tela direitinho. Um relatório esta tarde está levantando as sobrancelhas e alarmando os americanos sobre a possibilidade de um conflito global maciço, olha só, menos de três meses antes das eleições gerais. Então fica sempre aquele suspense, né? Mas quem é que está relatando isso? É um teórico de conspiração? Quem que é? Não. O New York Times relatou na tarde da terça-feira que os Estados Unidos estão se preparando para possíveis confrontos nucleares com três de nossos adversários mais perigosos. Rússia, China e Coreia do Norte, no futuro. Em março, Biden aprovou um plano estratégico nuclear altamente classificado chamado Nuclear Employment Guidance para lidar com a ameaça, com um foco particular no arsenal nuclear em rápida expansão da China. Como várias vezes esse plano foi atualizado aproximadamente a cada quatro anos, né? O New York Times disse assim, O presidente Biden aprovou em março um plano estratégico nuclear altamente classificado para os Estados Unidos que, pela primeira vez, reorienta a estratégia de dissuasão da América para se concentrar na rápida expansão da China em seu arsenal nuclear. Veja, hoje a China tem se levantado e fazendo essa frente em todos os campos contra os Estados Unidos. E uma potência, gente, ela nunca vai permitir que seja ultrapassada assim de boa. E a China vem subindo, subindo, subindo para ultrapassar os Estados Unidos. E, do outro lado, a potência que quer ultrapassar, ela também nunca vai fazer a coisa de boa, né? Então, esse conflito, ele já está em várias áreas, né? O que falta é no campo bélico. A mudança ocorre quando o Pentágono acredita que estoques dos bancos chineses e tal rivalizarão com o tamanho da diversidade dos Estados Unidos e Rússia na próxima década. A Casa Branca nunca anunciou que Biden tinha aprovado a estratégia revista, né? Essa que eu falei pra vocês. Mas que também, recentemente, procura preparar os Estados Unidos para possíveis desafios nucleares coordenados da China, Rússia e Coreia do Norte. O documento, atualizado a cada quatro anos ou mais, é tão altamente classificado que não há cópias eletrônicas deles. Então, veja só. Só pra você já ter ideia. De como existem coisas que são em segredo, que nem parte eletrônica possui para não vazar. Apenas um pequeno número de cópias impressas distribuídas a alguns funcionários de segurança nacional e comandantes do Pentágono. Abre aspas. O presidente emitiu recentemente orientações atualizadas sobre o emprego de armas nucleares para dar conta de vários adversários com armas nucleares. Vaiping Narang, o estrategista nuclear do MIT, que serviu no Pentágono, disse no início do mês, antes de retornar à academia. E, em particular, acrescentou a orientação de armas representou um aumento significativo no tamanho da diversidade do arsenal nuclear da China. Se eu não me engano, tem uns cinco dias, mais ou menos, mais ou menos uns cinco dias, que aquela Jennifer Zeng, aquela moça, ela é uma refugiada, ela queria falar de política e tal, e tantas outras coisas, e na China não pode. E ela se tornou refugiada nos Estados Unidos e tal. Então, hoje, o conteúdo dela na internet, no site dela, no canal dela, é falando sobre a China. E ela publicou um vídeo de uma pessoa que gravou, recentemente, um comboio chinês de tanques, né, de tanques para esses conflitos, tanques de guerra, passando numa cidade, e naquele ponto, aqueles tanques ficou mais ou menos quatro horas passando. Então, eram cerca de mil e quinhentos. Para quê que é? Era um grande deslocamento estratégico, né. Bom, dois altos funcionários de Biden foram atualizados a mencionar a mudança e uma notificação mais detalhada e não classificada ao Congresso, esperada antes do final do reinado de Biden, né, ou seja, antes do mandato de Biden. Não há nenhuma ameaça nuclear imediata conhecida que emana desses países neste momento. Não está claro por que essa história está sendo vazada agora, especialmente porque é tão altamente classificada. Então, isso tudo também tem que pensar. Veja, alguém contou para o New York Times e o New York Times foi lá e publicou. Qual o objetivo disso? Se não tem nem cópia eletrônica deste documento, justamente nesse momento. Momentos antes da eleição americana, tudo isso acontecendo. Então, por que agora vazando essa informação e a imprensa, pum, jogando para o mundo? Pode-se argumentar, às vezes, que está participando da interferência eleitoral, acreditando que sua história provocaria pânico nas mídias sociais e no país. Se for verdade, então, essa forma de jornalismo é altamente irresponsável. A Casa Branca ainda não respondeu, não fez um comentário sobre esse relatório. Então, existe essa possibilidade também, que joga. O New York Times está tentando fazer alguma interferência eleitoral dessa forma, jogando essa informação, porque as pessoas nos Estados Unidos, tradicionalmente, cara, se você pegar, então, por exemplo, o ápice da Guerra Fria, as pessoas ficavam em pânico. Então, quando vem essas informações, pensa, os Estados Unidos têm a maior gama de cidadãos que estão naquela, que são chamados preparados, né? Estão se preparando para esses eventos, vamos chamar de eventos finais da humanidade. Então, a massa vai aumentando, cria-se esse pânico, etc. Qual o objetivo disso tudo, né? Mas está aí. Esse é um relatório do próprio New York Times, né, trazendo essa informação. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Comenta, dê um like, se inscreve no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E, como eu prometi, veja o recado que eu tenho para você. Hoje eu estou realizando sonhos e colecionando memórias. E daqui a alguns dias, você vai me ver em outro país. Alguém que passou por muitas dificuldades quando era criança, e mesmo assim, tinha o sonho de viajar para fora, e especificamente os Estados Unidos da América. Mas hoje, não só os Estados Unidos eu visitei, mas também tantos outros países. A sua condição atual, ela não te define. Se você também pensa em aproveitar melhor os seus dias e visitar países diferentes, eu vou te dar acesso à mesma solução que eu tive. E como vocês sabem, o meu canal passou por muitas dificuldades nos últimos anos. Por isso, eu precisei procurar outras formas de construir fonte de renda através da internet. E melhor ainda, ser remunerado em dólar. Você é capaz de conquistar isso aí do Brasil mesmo, do conforto da sua casa e sem precisar falar inglês. Se você também quer conquistar essa liberdade que eu conquistei, clica no primeiro link na descrição aqui do vídeo. Você vai entrar no meu WhatsApp e eu vou te dar acesso a um treinamento gratuito, te mostrando o que você precisa para viver a vida que você sempre sonhou. Nosso recadinho dado. Agora eu digo assim, lembra que eu falava no começo do ano? Mude, né? Comece agora, o começo do ano. Estamos no final. Você já pode começar a mudar o seu 2025. Tá certo? Então comece hoje. Primeiro link na descrição. Que Deus abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo.